Fala minha Alcateia, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos falando sobre smartwatches voltados aos praticantes de atividades outdoor. E mais especificamente vamos mostrar um aqui daqueles que nós falamos no último vídeo. E vocês vão perceber aqui alguns detalhes que fazem de um dado relógio, aliás de um smartwatch ou de um relógio inteligente, algo voltado para a sobrevivência ou para os esportes de aventura. Vou dar uma dica para vocês, tem nome de dinossauro. E aí, já sabem qual é? Antes da gente fazer esse unboxing, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui embaixo e fica de olho. Tchau, tchau. Bom turma, esse vídeo mais especificamente vai se tratar apenas do unboxing, tá? Eu não vou mexer no relógio aqui, eu não vou aprofundar nas funcionalidades dele, porque basicamente a nossa ideia aqui é mostrar um pouco de como ele veio, de como ele chegou, né? E falar muito brevemente sobre ele, porque nós teremos um outro vídeo de review, né? Eu sei que às vezes eu fico devendo review aqui e eu sei também que um dos conteúdos que o pessoal mais gosta quando se trata de atividades outdoor é exatamente ver os produtos que podem ser funcionais ou não para cada pessoa. Exatamente por conta disso, a gente agora vai gravar o unboxing e depois a gente vai gravar o review com ele no meio do mato e tal, falando um pouco sobre as funções gerais dele, tá? E aí, um aspecto importante é que de fato esse review vai ser feito por alguém que pratica atividades outdoor, que pratica trilha, que pratica rapel, que pratica atividades subaquáticas, enfim, tudo isso, tá? Então vamos lá começar o unboxing, aqui já tem aqui de onde eu adquiri, né? Foi uma loja aqui de Fortaleza, usa o smartwatch, mas você pode adquirir ele também a partir, por exemplo, da AliExpress, em alguns casos na Amazon e também no Mercado Livre, tá? Vamos começar aqui o unboxing agradecendo aí o Jurandir da usa o smartwatch e já vamos abrir aqui, ó, eu vou deixar a caixa aqui um pouquinho de lado, vou tirar aqui o cartãozinho deles. Né? Ó, cartãozinho, usa o smartwatch, vou deixar aqui atrás, né? O ventilador aqui atrapalhando um pouquinho. Bom, vou deixar aqui. Vamos lá, turma. Temos aqui em mãos o Amazfit T-Rex 2, tá? Chamado relógio voltado para praticantes de esportes de aventura, beleza? Dentro da linha da Amazfit, ele, né, juntamente com o T-Rex Zoom e o T-Rex Pro, além do T-Rex Ultra, são os relógios mais voltados para quem realiza essas atividades mais puxadas, com impacto, com água, em grandes altitudes, né? Então, tudo isso vai fazer parte aí de uma gama de produtos que vão ser voltados mais especificamente para esse público. Tanto é que ele não tem determinadas outras funções, como, por exemplo, atendimento de ligação, né, responder notificações de WhatsApp, então só posso visualizar, enfim, tá? Para além disso, tem algumas características bacanas, mas vamos fazer aqui primeiro iniciar o nosso unboxing. Vocês estão vendo que aqui já está aberto, né? Exatamente porque a empresa já se preocupou em aplicar a película protetora dele, né, para que eu não tenha maiores danos no produto, beleza? Então, vamos abrir aqui devagarzinho, né, tirar aqui, abrir aqui a caixa, e aí ele mandou o vídeo, né, informando que iria abrir, pedindo autorização e tudo mais. Mandou o número de série também, que está aqui nessa etiquetazinha branca, né, que eu não vou mostrar, e aí tem vários logos aqui que vão ressaltar que o produto está na versão global. Seguindo, vou deixar a caixa aqui do lado, né, e vamos aqui abrir, ó, como é bacana, vocês estão vendo aqui a logo da Amazifit, né, então é bem interessante, né? Vamos lá abrir a caixinha, né, vamos fazer aqui, ó, legal que ele já indica aqui que desse lado aqui tem uma aberturazinha, desse lado tem o carregador e desse lado tem o manual, né? Aí ele vem com o selinho que geralmente vem, né, um plásticozinho que geralmente vem em cima dos relógios, né, dos smartwatches da Amazifit, né? E aí nós temos aqui o T-Rex 2, tá? Vamos tentar focar o máximo possível para mostrar em detalhes. Bom, então, turma, vamos testar ele no braço, né, vamos ver como é que ele fica. A pulseira de um silicone bem bacana de, 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 ao toque, tá, bem suave ao toque, eu acho isso muito bom, Até porque é um relógio que, teoricamente, você vai usar para fazer atividades ao ar livre, então pode sofrer impacto, você pular em água e etc. Eu vou colocar nesse braço, ainda que eu vá utilizar no outro, tá bom? Aí o logo, o nomezinho T-Rex aqui, né? Ah, deixa eu mostrar aqui antes de eu colocá-lo de fato, no braço, deixa eu mostrar aqui o sensor dele. Ele vem aqui com os sensores, né, são, salvo engano, quatro sensores aqui, são os carregadores, e aí ele vem com quatro sensores aqui, né, Que ele vai medir aí uma série de, de, eh, questões como, eh, oxigênio no sangue, né, pressão arterial, batimentos, enfim, uma série de coisas aí que vão servir. É, qual exercício você tá fazendo, enfim, né, deixa eu colocar ele no braço, ó, que ele vem com o nomezinho Amazifit, né, Acho que dá pra ver. Deixa eu aproximar mais um pouquinho, né. Ele vem, um aspecto bacana também, é que ele vem com esses quatro botões, onde é que eu faço seleção, entro no menu, né, Aqui eu volto para a tela inicial, aqui eu consigo, eh, ir pra cima e ir pra baixo, né, em uma determinada tela. Ou seja, se eu estiver com as mãos molhadas e eu não quiser pegar no visor, até porque ele provavelmente não vai funcionar com a mão molhada, Eu vou aqui fazendo o processo de seleção, eh, daquelas funções que eu quero utilizar, né. Deixa eu colocar ele aqui, acho que vai ser bacana, ver ele no braço, né, pra gente analisar aqui como é que ele fica, tá. Ó, pronto. Não usei todos os furos da pulseira, e aí eu venho aqui, coloco no primeiro passador, coloco no segundo passador, E dentro desse segundo passador tem uma outra trava pra que ele não corra, pra que a pulseira dele não corra de jeito e maneira. Tá, ou seja, ele tá aqui, ó, no meu braço. Eu posso puxar esse passador um pouquinho mais pra cá, e aí ele vai ficar aqui perfeito, bem ajustado, no meu pulso. Tá, ó, ficou bem bacana, né, um relógio grande, pegado assim, G-Shock, né. E aí, vamos lá, as características que mais chamaram a atenção nesse modelo de smartwatch, que foram aquelas que me fizeram de fato optar por ele. Claro, o valor, né, você encontra ele aí na faixa entre 1.100, tá, até 1.200, mais ou menos nessa faixa, né, Vamos colocar entre 1.000 e 1.200, é mais ou menos hoje a faixa de preço dele, tá. Uma outra questão também foram os testes aos quais ele foi submetido, né. Só pra vocês terem uma ideia, né, todo o corpo dele foi feito em polímero, né. Então, a partir daí, a Mazefit, ou seja, a Huami, que é uma subsidiária da Xiaomi, fez os testes, assim, que eles acharam interessantes, exatamente pra conferir a certificação MIL-STD-810-GD. Ou seja, basicamente são testes militares voltados para analisar o comportamento do dispositivo em condições extremas. Ou seja, ele foi colocado em situações de frio extremo e calor extremo, né. Ele foi colocado à exposição de um número considerável de disparos, de borrifos, na verdade, né, de água salgada, né. Esse relógio também foi colocado em exposição à umidade, né, pra ver se ele aguentava, de fato, se ele saía ileso. E em todos esses testes ele passou. Além disso, a Huami fez um teste muito bacana com ele, que foi levar esse relógio, né, para a estratosfera num balão. Lá, esse balão explodiu e ele foi arremessado na superfície, sendo encontrado com o GPS dele ativo. Ou seja, né, basicamente eles querem dizer que é um relógio que é muito durável, né, que tem aí uma série de testes que comprovam a durabilidade desse relógio para as atividades. Além disso, ele também conta com algumas funções bacanas. GPS, com cinco satélites, né, fazendo aí toda a medição e mapeando por onde você passa, né, caso ele esteja ativado. Um outro aspecto importante também é que ele tem um altímetro, né, barômetro altimétrico, na verdade, né, onde ele vai fazer... Aliás, altímetro barométrico, onde ele vai fazer a medição a partir da pressão do ar, né, quanto mais alto, menor a pressão. Bússola, tá, vai medir batimento cardíaco e também a oxigenação no sangue. Ou seja, se eu estiver numa altitude bem considerável, ele vai me dizer que a tendência é que o oxigênio no sangue venha a se tornar menor, né, enfim, a concentração de oxigênio no sangue. Além de uma série de outras funções, como, por exemplo, a medição de 150 modalidades esportivas. Então, é bastante coisa, tá. Dizem também que ele também, que ele verifica também, por exemplo, as condições de maré, se a água tá fria, tá quente, enfim, né, todos esses detalhes. Isso a gente vai ver em maiores detalhes no review, né. Esse é apenas o unboxing do relógio T-Rex 2, que foi adquirido aqui mesmo em Fortaleza e provavelmente aí na sua cidade deva ter algum revendedor da Amazfit, tá. Curti demais o relógio, principalmente pelo caimento dele no braço, eu vou começar a testar hoje à tarde e aí a gente já vai gravando para o review. E aí, curtiu também? Já pensou em ter um smartwatch de sobrevivência ou voltado para atividades outdoor? Diz aí o que é que você achou nos comentários, tá. Deixa o like, se inscreve também no canal e vamos pra natureza. Tchau. 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 Tchau.